Fala galera da Powerbomb Brasil, eu sou o Leandro e esse é mais um vídeo de notícias. Randy Orton assinou um novo contrato com a WWE. De acordo com o PW Insider, Randy Orton assinou um novo contrato que vai até 2024. O lutador estava nos últimos meses do contrato anterior dele, de 10 anos, e muitos acreditaram que ele poderia ir para a AEW. E tudo porque ele postou uma foto no Instagram que tinha a palavra Elite, que faz referência ao grupo formado pelos Young Bucks e Kenny Omega. Além disso, ele marcou na foto alguns lutadores que existiam rumores que poderiam sair, além de Chris Jericho, atual campeão da AEW, e do vice-presidente executivo Cody Rhodes. Cody Rhodes chegou até a responder na época essa marcação, dizendo que estava de portas abertas para ele. Mas Randy Orton vai permanecer e estar perto de completar 20 anos na WWE. Ele está lá desde 2001, quando entrou na parte de desenvolvimento da empresa, e em 2002 fez a sua estreia. A New Japan Pro Wrestling anunciou as equipes do World Tag League 2019. Esse vai ser o torneio de duplas, onde os vencedores ganham a oportunidade de lutar no Westl Kingdom, pelo IWP Tag Team Championship no Westl Kingdom, que acontece no ano que vem. O torneio é bem simples. Aquele que vence ganha 2 pontos, e por empate ganha 1 ponto. No site da Powerbombing você pode conferir a programação dos 17 dias desse torneio. Embora tenha lutado no main event do último SmackDown contra Daniel Bryan e no Raw contra Seth Rollins, o campeão do NXT, Adam Cole, pode estar lutando com uma fratura no pulso. Segundo o PW Insider, Cole se machucou em setembro em uma luta contra Matt Riddle. A WWE até havia reportado essa lesão, mas ainda não se sabia se era real ou se era parte da storyline. Adam Cole também falou sobre a permanência no NXT. Ele falou que existe sim a possibilidade da Undisputed Era ir para o Raw ou para o SmackDown, mas ele disse que é inflexível quanto a permanecer no NXT, ou seja, ele não aceita sair da brand amarela e preta, que é onde ele começou e permanece até hoje como campeão junto com a sua equipe, a Undisputed Era. E é isso pessoal, esse foi o resumo dessa manhã de quarta-feira e até a próxima.